Olá Brasil, olá cidade, olá Santa Bárbara do Oeste, muito obrigado pelo carinho, tá começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, edição de segunda-feira, dia 21, 21 de outubro de 2019. Eita, coisa boa, tá começando aqui mais uma edição do nosso Jornal, começando mais uma semana, vamos aí juntos nessa positividade e levando informação com alta credibilidade em primeira mão pra você, tá bom? Vamos colocar o WhatsApp, tá aí, o pessoal tá rápido já, hein? É o 997824426. Se você tiver uma reclamação, um problema, uma situação no seu bairro, entra em contato conosco, envie fotos e imagens aqui pra nossa central de jornalismo, pra gente te representar aqui no nosso jornal, na nossa cidade. Legal? Muito bem. Bom, você é o nosso repórter, a sua participação é muito importante pra gente. Bom, a edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias, você vai acompanhar suspeito de matar a comerciante, Giane Aparecida Molina, de Leão. É localizado em Campinas, né? Isso. Informações que ele tava em Americana, aí foi localizado em Campinas. E temos também, ah, você não pode perder, os moradores do Jardim Europa estão descontentes com a situação com a CPFL, sem iluminação, né? E sem telefone e internet. Agora sim, o comercial, já, já a gente volta. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Vamos lá, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. E a gente começa com a informação do homem que é suspeito de matar a comerciante, Giane Aparecida. Roubo que ocorreu na semana passada numa casa de carnes aqui na cidade de Americana. Ele foi preso na manhã de ontem, foi pelo BAEP, é isso? Foi pelo Batalhão de Ações Especiais da Polícia, aqui do interior de São Paulo. Ele foi localizado lá na região do Ouro Verde, em Campinas. Olha aí, Vinícius Pereira de Oliveira, de 23 anos, estaria com uma aliança de uma das vítimas do assalto. Olha o trabalho do setor de investigações, da polícia. Agora, o delegado, foi o Casarini, pediu a prisão preventiva deste suspeito, porque ele teria matado a comerciante neste assalto que ocorreu lá na cidade de Americana. Que triste a gente lembrar desse caso, desses comerciantes, o marido e ela e funcionários estavam nesse estabelecimento quando o suspeito entrou, invadiu, anunciou o assalto, levando lá uma sacola com dinheiro e só que o casal teria reagido a este assalto. Houve aí, né, uma discussão, né, houve a ação, né, eles reagiram a este assalto e a mulher, a comerciante, a Giane, acabou sendo ferida com o disparo de arma de fogo. Atenção, é dia de top ofertas, Magazine Luiza. Ele já pediu a prisão preventiva desse rapaz aí, ó, é o Vinícius Pereira de Oliveira, de 23 anos. É o trabalho do BAEP, das forças, né, das ações especiais de polícia aqui do interior de São Paulo, em Campinas. Tá aí, colocando na cadeia este rapaz que é suspeito de matar a comerciante de 54 anos. Polícia, quando ela não tem crime perfeito, coloca uma coisa na sua cabeça, né. Se o criminoso, se o bandido pensa que tem crime perfeito, aí que ele se engana, porque o serviço de inteligência da polícia acaba localizando, né, o infrator, né, o acusado, o suspeito dos crimes que comete. Olha, um veículo tombou na SP-304, Rodovia Luiz de Queiroz. Foi na manhã de ontem, em Americana, a faixa da direita, no sentido Anhanguera, ficou em um período bloqueada. Veja aí, ó. É um carro oficial, né? É um carro oficial. Segundo informações, amigos da SP-304, o acidente ocorreu no KM 125, no sentido capital interior. As causas ainda serão apuradas, mas testemunhas afirmam que o pneu do veículo estourou e o condutor teria perdido o controle. É, e ocorreu aí o tombamento. Ninguém se feriu. Bom, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, ative o sininho. Você ativando o sininho, todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, você será notificado, será avisado. Olha, uma garota de 15 anos, a Maria Vitória, foi transferida para um hospital para submeter a uma cirurgia. Ela sofreu um acidente no qual enroscou o cabelo numa máquina de moer cana. Mas que coisa, hein? Olha aí, a menina, ela enroscou o cabelo nessa máquina, onde ela veio a ter ferimentos gravíssimos. Ela estava internada no PS Edson Mano e precisava da transferência para um hospital aqui da nossa região, capacitado nesse tipo de lesão. Então, familiares e amigos fizeram uma campanha pela rede social e aí, foi no sábado, né? Já? Foi no sábado. Ela já foi transferida? É, isso. Olha aí que situação, cada acidente que acontece que a gente fica assim de boca aberta, né? Olha aí, a menina, tomara que ela se recupere, que Deus a proteja, né? A proteja nessa cirurgia e também aí na sua recuperação. Que a recuperação dela seja o mais rápido possível. Olha, um corpo foi localizado na região de Piracicaba, foi no rio Piracicaba. O corpo de bombeiros, eles estiveram ontem pela manhã no rio Corumbutai, lá em Piracicaba, e de acordo com informações da corporação, esse homem, ele tinha entrado no rio para nadar. O desaparecimento ocorreu no sábado e segundo informações dos amigos da vítima, que estavam em um rancho ali próximo do local, o homem teria entrado no rio Corumbutai para nadar. Em certo momento, viram ele afundar e não mais retornar aí, e acabou desaparecendo. Mas ontem, com novas buscas, o corpo, né? Uma equipe do corpo de bombeiros acabou localizando aí, né, esse homem sem vida. Olha a indignação, moradores do Jardim Europa relatam o péssimo serviço por parte da CPFL. Veja aí, foi comunicado o desligamento da energia para sábado, já um desligamento já pré-agendado. Só que a CPFL foi lá, fez o que tinha que fazer, né, relataram lá os moradores que no sábado uma equipe da CPFL foi lá na rua Polônia, esquina com a rua Espanha, para fazer a troca da rede elétrica. Isso que os moradores ficaram sem energia das 11h até as 18h. Mas veja só a noite, olha a noite aí, ó, a escuridão. Quer dizer, os caras vão lá para fazer a manutenção na rede elétrica e acaba deixando o bairro sem luz. Ó, postes, a luz do poste aqui estava funcionando, viu? Agora não está funcionando coisa nenhuma. Uma situação que os moradores pedem providências por parte da CPFL e o pior, hein? Além de sem energia, meu povo, além de sem energia, agora os moradores estão sem telefone e sem internet. Sabe por quê? Olha aí, ó, a razão. Olha o jeito que os funcionários lá, ó, da CPFL deixou lá os cabos de telefone em cima das casas cortados. E se é serviço que se faça? Tem cabimento? O pessoal vai lá para fazer manutenção na rede elétrica e acabam cortando os fios de internet e de telefone. Quer dizer, faz um serviço, desarruma o outro. Serviço mal feito. Quando acontece, quando a companhia vai fazer um serviço desse, tem que comunicar as companhias de telefonia fixa e de internet para eles fazerem um trabalho em conjunto. Faz a manutenção na rede elétrica e já vai fazendo a religação dos fios, os cabos de telefone. Imagina só se uma criança passa ali, pega num fio desse, acontece uma tragédia, né? Pode acontecer, por que não? Sabe? É uma irresponsabilidade. Por fim, os moradores ficaram sem energia. Tem ao menos lá uns três postes onde as lâmpadas não acendem. Eles ficaram sem energia e também sem internet e sem telefone. Aí eu pergunto para você, quem vai pagar o prejuízo, hein? Afinal de contas, a gente já paga muito caro por essas contas de luz e telefonia e internet. Agora, quem vai pagar a conta esses dias, desde sábado, nessa situação? Fica aí a revolta dos moradores. Bom, obrigado pelo carinho, gente. Valeu, uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus aí. E amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui em mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, se você tiver uma situação no seu bairro, entre em contato conosco. E lembre-se também, se mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana. Boa semana.